Fala pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Pra quem não me conhece, eu sou o Caio, este é o canal Sena. Hoje a gente vai resgatar, enfim, o falatório. Muita gente estava com saudade do falatório, então fomos buscar um tema que poderia agradar muita gente nova, porque eu já sou um tiozinho, mas muita gente nova que curte New Metal, quem começou a ouvir música pesada no New Metal. E pra esse debate, eu trouxe a nossa embaixatriz Stacey Cic, Sirlene do Blasfêmia, que está sempre com a gente, que é parte do canal, e o glorioso Léo Ronk, sim, ele que tem um canal de YouTube muito legal, que sempre está falando de New Metal, então fiz o convite, o Léo aceitou, e aí depois a gente, no meio do papo, descobriu outras coisas legais sobre o Léo, que tem a ver com muita coisa daquilo que a galera que gosta de New Metal foi parte. Então você vai ter que acompanhar o papo aí, pra descobrir muita coisa legal, e também debater com a gente qual que é a sua banda de New Metal preferida da época, o legado que essas bandas deixaram pra N bandas, tanto brasileiras quanto gringas, enfim, muita coisa legal rolou nesse papo. Mas antes disso, vou te pedir aí, por favor, se inscreva no canal, ative as notificações, aquele padrão que você já está habituado em todo o canal de YouTube. Se você quiser, você também pode ser um apoiador do canal, é só olhar na descrição desse vídeo, que você vai poder contribuir tanto pelo Apoia-se, ou até se tornando um membro aqui pelo próprio YouTube. Aliás, eu quero fazer um pedido aqui, eu que sempre falo do Apoia-se, vou fazer um pedido inusitado, mas que vai se tornar frequente quando se tratar de vídeos em que eu estiver falando, e também de eu lembrar de pedir ao João. Mas é o seguinte, todo mundo sabe os problemas que o país está passando, as dificuldades econômicas que muita gente tem passado, e eu fiquei pensando, poxa, não basta só eu pedir apoio pra que a galera contribua com o canal. Aliás, o dinheiro do canal eu utilizo também pra ajudar outras entidades. E duas em específico, eu sempre faço contribuição, fazendo um repasse. E eu quero aqui pedir a todos que contribuam, olhando o Instagram do Padre Júlio Lancelotti, que faz um grande trabalho de ajuda aos mais pobres e miseráveis na região central de São Paulo. Tem a arquidiocese do Padre Júlio Lancelotti, e ele é um cara linha de frente na luta contra a extrema pobreza que atinge o nosso país. Então, vocês podem acompanhar, vou tentar pedir pro João colocar aqui, o Pix, façam o Pix, ajudem essa galera, pra vocês verem como as contradições são colocadas. Eu aqui, que não tenho alinhamento nenhum com a Igreja Católica, imagine evangélica, mas não tenho alinhamento nenhum. Eu admiro muito o trabalho do Padre Júlio Lancelotti, que faz aí um trabalho de linha de frente com os mais pobres e necessitados. Outra pessoa que eu vou colocar já participou do canal com a sua banda, que é o Ratos de Porão, e que faz um trabalho gigantesco, principalmente a Vivi, a Vivi Torrico, que faz uma linha de frente. Então, ajudem também o Solidariedade Vegan, que fazem uma linha de frente aí, distribuindo marmitas, e todo um trabalho social que hoje é muito necessário. Beleza? Feito esse recado, acompanha esse papo aí nosso, um papo muito legal com a Sirlene, com o Léo, sobre New Metal e sobre o seu legado. Beleza? Valeu! E hoje, pessoal, estou recebendo aqui, como já disse na intro, a Sirlene do Blasfêmia, parça, embaixatriz do New Metal. E aqui também, agora o nosso, não sei como que eu falo, o inspirador do New Metal. Embaixatriz também do New Metal aqui, o glorioso Léo Rom, que está participando aqui pela primeira vez no Sena, já agradecendo aí, Léo, valeu mesmo a participação. Vamos ao debate aqui sobre o New Metal e esse estilo na atualidade. Primeiro, Sir, qual que é a influência desse estilo no seu gosto musical, assim? O que era a Sirlene, lá, adolescente, que já estava caminhando para um estilo mais pesado e que se deparou com o New Metal para a Sirlene de hoje? Qual que é o impacto do New Metal? Tudo! Absolutamente tudo, tudo! Porque eu cresci, né, com o meu irmão, ele era punk e skinhead durante um tempo, então ele ouviu umas bandas que eu não curtia. É, meu irmão era skinhead, cara. É, meu irmão era skinhead, só que eu era muito pequena. E aí ele tinha, tipo, ouvia de charge, essas paradas. E eu não curtia, porque, porra, eu tinha quatro anos, eu achava muita gritaria. E quando eu fiz uns oito anos, ele vendeu tudo, largou, e aí eu me formei a base da MTV, na verdade. Então, eu fui extremamente influenciada pelo New Metal. Então, vamos dizer que, se não fosse o New Metal, eu ia estar ouvindo classic rock, eu acho, sei lá, Led Zeppelin, Nirvana, alguma coisa do tipo. E aí, quando eu vi os caras do New Metal com aquele visu que eu adorei de cara, que era meio skate, meio gótico, meio, sei lá, que meio street, sei lá que porra que era, e um som gruvado, eu falei, caralho, mano, da hora, eu vou curtir esse som aí. Mas que é de cabeça. Total, mano. Mas no auge do New Metal, assim, ou já no pós, assim? Ah, não no auge ali, corne, porque eu era muito criança, né, 94, 96. Mas nos anos 2000, exatamente nos anos 2000, que foi quando pipocou na MTV mesmo, aí eu fiquei louca. Vê aqueles clipes do Papa Roach lá, eu ficava biruta, velho. E era bem ali naquela épocazinha, porque, assim, o estouro mesmo é 96, né? Começa de 90, vai com corne em 94, 96, vai indo. Mas eu peguei bem ali, exatamente, a virada do milênio, 2000. Aí já era. Tinha 13 anos, pronto. Já era, esquece. Vai em tua vida, de vez. De vez, esquece. Já era, esquece minha vida, não sei nem mais quem eu sou. E aí, esse meu irmão, ele meio que já tinha largado a igreja, só que, ao mesmo tempo, ele não participava mais de nada, assim. Aí ele assistiu o Riff MTV, e aí ele viu o Slipknot, gostou, e comprou o disco. E, velho, ele saía pra eu trabalhar, eu botava o disco e ficava o dia inteiro ouvindo, o dia inteiro, o dia inteiro. Sério, era bizarro. Eu ia pra escola com o Disque Man pra ouvir. Da hora demais. Eu também tive esse período aí. Ô, Léo, você, qual que foi a influência do estilo, assim, até hoje, no seu gosto? Você também teve esse período aí? Eu não sei a sua idade. Cara, eu tô... Foi a primeira fase do metal na tua vida ou a segunda? Bom, pra começar, a minha memória é uma bosta, eu sou péssimo com números, pra já ficar bem claro. Então, eu tenho memória fotográfica de algumas coisas e tal. Mas, assim, cara, eu fui muito influenciado por primos e tios que sempre curtiram um som mais clássico também. E, eventualmente, alguma coisa um pouco diferente. Então, a minha memória bem forte que eu tenho, assim, é que eu... Tipo, todas as quartas-feiras eu ia com o tio meu num escortinho, tá ligado? Pra ele jogar bola. Então, tipo, numa quadra, eu jogava bola com a galera e eu ficava ali na beirada. E, tipo, sempre no trajeto da ida e da volta, eu ficava rolando um CD ali no carro. Então, era, tipo, mano, motorhead, sepultura e tal. Até um dia que rolou um World Against the Machine. E aí, tipo, ele falou, meu, olha só que diferente. Eu falei, pensei comigo, porra, exatamente essa palavra, né? Tipo, era muito diferente de tudo que a gente escutava ali naqueles trajetos e tal. Então, o World Against the Machine, eu acho que foi o primeiro, tá ligado? O bagulho que eu falei, caralho, que porra que é essa? Muito diferente, muito foda. E, por mais que eu não entendesse bulhufas do que o Zé que tava gritando ali, você sentia a fúria, né, cara? Sentia a intenção da voz do cara. Você via que, tipo, era um bagulho de protesto. Você não estava entendendo nada pra saber que o cara tava falando de protesto. Era uma música de protesto. A partir dali, cara, tipo assim, tinha uma loja aqui em Osasco, perto da escola que eu estudava, que alugava CDs. Eu não sei o quão comum isso foi pelo Brasil, né? O quão foi comum, né? Na verdade. Mas alugava CDs. Então, eu conheci muita coisa ali. Então, tipo, eu pegava o CD, não tinha grana pra comprar CD. Esse CD sempre foi muito caro e tal. Então, eu levava o CD pra cá, alugava o CD, tipo assim, sei lá, 50 centavos, um real. Levava pra casa, gravava e fitia a cassete e ficava escutando. E foi nessa loja que eu conheci, tipo assim, Primeiro do Korn, Slipknot, Papa Roach, Dry Cue Logic, Spine Shank, Deftones, uma par de banda, foi nessa loja. Em paralelo a isso, de vez em quando tocava ali nos problemas da rádio, da 89, backstage, alguma coisa assim. E também na saudosa MTV, né? Que também tocava ali também no Beavis Butthead, às vezes aparecia um trecho de Korn, alguma coisa assim. E a partir disso, desses fragmentos, assim, nunca entendendo muito bem o que tava acontecendo, mas tendo ideia de que aquilo era muito diferente, muito único, eu fui conhecendo, cara. E, tipo, desde que eu era moleque até hoje, é tranquilamente o meu estilo favorito, sim. E você citou duas bandas aí que eu já fiz um especial, já fiz dois programas de new metal, que eu tenho certeza que o pessoal dos grupos de new metal vão assistir esse falatório. Inclusive, um, eles desceram o cacete em mim, porque eu fiz os piores discos do new metal, e eu citei o Dry Cue Logic e citei o Spine Shank. Na época, eu comprava esses CDs, assim, boa parte do meu salário eram de CDs importados de bandas de new metal. Nossa! E esses foram arrependimentos, assim, eu ia, tinha loja na galeria, ainda existe ainda. É a Zeitgeist. Zeitgeist, né. Eu ia lá e eu torrava salário, parcelava CD, assim, de new metal, e peguei muita coisa ruim. Aí você citou Spine Shank e Dry Cue Logic, que já deu o primeiro match, assim, bandas do desafio ao galo do new metal, assim, essas bandas. Pode crer. É, então, veio um lance que, tipo assim, cara, tipo assim, molecão, eu não tava nem, tipo assim, o importante era a diversão. Claro, a gente vai criando um senso crítico, ainda mais quem acaba fazendo parte de banda e tal, né, vai criando um senso mais crítico e vai depois vendo, caralho, eu escutava isso e tal. Mas, tipo, não dá pra negar que, tipo, na época foi um bagulho que, mano, me divertiu pra caralho. Sim. E foi importante, né, pra conhecer outras coisas e tal. E entendo, entendo sua posição. E era uma questão de referências, né, a gente não tinha esse tipo de referência de música pra aquilo na época. Então, acho que esse é o diferencial de quem curtiu new metal. Eu, pelo menos, era o tipo de pessoa que não me identificava com punk, não me identificava com metal, mas aquela mistura de gruvada, meio rap, meio metal, aí eu achava legal. E tem a questão estética também. Eu sempre bato nessa tecla que eu acho que a questão estética, assim, chamava muita atenção na época. Ah, pra cacete. E também, desculpa interromper, mas é a mistura também, tipo, do rap, do hip hop. Porque, tipo assim, eu morava, a minha infância foi toda, tipo, no Jardim Veloso, em Osasco. O Jardim Veloso, conhecia. Manja, então, divisa com caracas e tal. Então, tipo assim, o rap ali sempre foi muito forte, né? Não só quando estourou o Racionais, mas, tipo assim, facção, realidade cruel e tal. Sempre foi um lance muito forte. Então, rolava um pouco desse lance da representatividade também. Fala, caralho, tipo assim, por mais que seja gringo e seja outra pegada, ok. Mas é rap, é hip hop inserido, de alguma forma, ali no mainstream, né? Que as bandas estavam estourando naquela época. Então, era algo também que me cativou muito, assim. O lance do hip hop ali no meio, porra. Achava muito foda também isso, cara. Meio que libertou a galera, né? Do metal, assim. Essa é a realidade, né? Exato. Eu, pelo menos, tinha, tipo, um preconceito com metal. Porque eu achava super barango o estilo da galera. E eu achava que eles eram muito conservadores. Tipo, ou você ouve a cartilinha aqui, ou você não curte nada. Então, eu não conseguia, eu, né? Com 13 anos, não conseguia me inserir. E nessa época, você precisa de um rótulo, né? Você precisa da sua turminha pra entrar. Eu não conseguia entrar em nenhuma turma por causa disso. E no new metal, aí tinha aquela galera que andava de skate, que curtia rap também. E ouvia Regi Gaines de Machine. E aí, você consegue ter uma identificação. Perfeito. Foi bem parecido. Teve esse lance. Eu não consegui, tipo assim. Às vezes, eu ia em alguns shows daqui que acho que rolava na Tribe House, né? Tribe House. É, tinha uns rolê de new metal. Mas, tipo, por falta de grana mesmo, assim, tal, não era muito de rolê. E aí, tipo, na perifa lá, mano, a molecada curtia rap, curtia outros bagulho. E eu acho que essa identificação, pra mim, veio muito mais forte depois com Straight Red e tal. É, que eu comecei... Quando eu comecei a colar em shows, foi muito no Galpão da Verdurada, lá no Jabávara. Sim. Então... Também. É, legal. Então, tipo assim... E por motivos pessoais e tal, tem até vídeo no meu canal falando sobre isso e tal. Eu já era Straight Red até antes de saber o que era a parada. Queria Straight Red também? Você tem um programa? Ah, eu quero que... Olha aí, cara. Curte mais, ó. Por favor. Então. Ah, então vamos lá. Vamos entrar nesse assunto também. É que a gente tem um núcleo aqui forte. Tem uma galera. A Silêncio tem aqui até hoje. Sim, sim, sim. Então, é porque, tipo assim, cara, o meu pai, ele morreu quando eu tinha 5 anos de idade. E, tipo, por problema com droga, com álcool e tal. E até... 5 anos de idade parece pouco, mas, tipo, teve muita coisa que entrou na minha mente muito forte. De ver umas montadas dele com a minha mãe. Aquela coisa que, tipo, quem tem pai ou dia ou qualquer coisa apólatra sabe qual que é a novela, né? Então, aquele bagulho sempre ficou muito forte na minha mente, assim, mano. E, tipo, de falar assim, porra, eu não quero causar esse tipo de desgosto pra minha mãe, pra minha família, pra minha esposa, namorada, seja lá o que for. Então, tipo, eu já não bebia, fumava nem nada. Então, já tinha mais isso pra ser um cara destacado do rolê. Tipo assim, curti um som que ninguém curtia e não bebia, não fumava, quer dizer. Ficava só em casa jogando videogame, tá ligado? Então, aí, tipo, lá no Jabaquara, no galpão ali do Jabaquara, da Verdurada, conheci a parte banda e tal. Não deixei de curtir nenhum metal. Mas ali, eu me senti muito mais, tipo assim, porra, legal. Acho que esse é meu rolê, essa é a minha turma e tal. Mas também, não foi muito bem o que aconteceu, porque eu sempre achei que era muito parecido com o dogma, muitas coisas, assim. E é até hoje, né? Sim. Do mesmo jeito que tem os caras do metal que, mano, você só pode ouvir isso e tal, não sei o que, aquela coisa toda, tipo, de tiozão de manto clube. Também tem, assim, grande parte dessa cena da galera straight edge e tal. É muito assim, tipo, cara, se você usa droga, você é um bosta, você é o lixo do mundo. Então, é claro, falando de maneira bastante extrema, né? Mas você consegue perceber, através do comportamento e do distanciamento, assim, que rola isso. E, tipo, mano, sempre caguei pra isso. Tanto é que, até hoje, alguns dos meus melhores amigos, colegas e parceiros de trabalho não são straight edge e são até bem longe disso, tá ligado? E nem por isso, tipo, eu tenho um mau relacionamento com eles. Eu acho que é um bagulho muito mais pessoal, assim, do que levantar uma bandeira, assim, no meu caso. Ainda tá na pegada, não bebe nem nada? Sim, até hoje, mano. Caralho, olha isso, Lênia. É, porra, eu aqui mandando mais um ban aqui. Não, meu, você pode virar essa lata aí. Caralho, que legal, cara. Legal mesmo. Pois é, mano. A Círia também, a Círia é do rolê há muito tempo, gente. Ah, que da hora. E é engraçado isso, né? Porque tem essa conexão, eu acho, do new metal com uma determinada geração que começou a colar na verdurada. Eu sou um pouco disso também, porque era um som, assim, o new metal começou a ficar muito desgastado, porque não tinha tantas bandas de som próprio, era muita banda cover, cover, cover. Tinha algumas de som próprio, mas era uma coisa que tava desgastando. E aí eu queria conhecer um rolê diferente, que tinha um som que lembrava, né? Que era aquelas bandas que eu tinha, tava pegando muito metalcore nessa época. É, tinha muito breakdown e tal. Exato. E aí eu, tipo, comecei a me interessar pela verdurada e tal, esses sons, por causa disso. Vocês lembram do Condolência, Condolência, Childer of Gaia? Childer of Gaia, exato. Eu vou contar um pouquinho da minha experiência até. Porque eu, na verdade, o new metal, pra mim, é a segunda fase, assim, auge do new metal. Porque eu comecei a ouvir metal com 11, 12 anos. E eu peguei o primeiro, a primeira grande fase do trash, do death metal. Aí depois, eu peguei o Korn começando. Eu peguei o Korn começando, eu tinha 15 anos, 14 anos. E eu acompanhava, era o geração MTV total. E eu lembro, esses dias eu tava vendo aqui, foi antes de ontem, inclusive, eu tava vendo um show do Korn, que tava no YouTube, que é aquele show quando eles lançam o Follow the Leader, que é um show que foi pra MTV, inclusive. E eu fiquei pensando, caralho, eu tinha 17 pra 18. Eu tava, foi quando eu fiz 18 anos, esse show. E eu era muito fã de Korn, assim, muito fã. Eu saí do trash metal canelinho, coletinho, e caí no new metal, assim, jaqueta da Adidas, agasalho da Adidas, totalmente diferenciado pelo Korn. Exato. O desalmado, vocês falaram da verdurada? O desalmado, o primeiro encontro era numa verdurada. A gente vai pra uma verdurada, e era a época que todo mundo tava descolado. Eu lembro que tava todo mundo, tipo, a verdurada era meio que um lugar onde o pessoal curtia new metal e ia pra lá, lembra? É, então, pra caralho. A galera se sentia à vontade, não era um... Era um rolê à vontade, assim, isso que era muito interessante, cara. É legal, sabe, temos esse histórico em comum. Similaridades. É, similaridades. Ô, Sir, quais foram as suas bandas preferidas nessa época? Ai, difícil. Tipo, época do auge, assim, umas três, vai. Que até hoje, banda que até hoje você fala assim, puta, eu ouço essa banda, essa banda é referência mesmo. Ah, as três, o Slipknot, eu ouço até hoje, eu gosto, gostei do último disco muito. É, o Korn e o Deftons. São essas três, assim. Santíssima Trindade. É, exatamente. Pra você também, Léo? Também. E soma ainda o famoso termo hoje em dia, que é guilt pressure, né? Pra mim é o limbiscuit, mano. Caralho, por que o limbiscuit é guilt pressure? Pra mim não é. Cara... Você não gosta? Eu gosto. Não, eu gosto. Ah, tá, foi mal. Eu gosto. Eu gosto pra caralho. E, assim, porque tem muito aquele lance, tipo, das letras serem muito ridículas. Tem umas letras muito bobas, tá ligado? Uns bagulhos muito bobo. O Fred Durst tem, puta, um histórico aí, né? Histórico merda pra caralho. É, né? Merda pra caralho e tal. Mas, tipo assim, cara, eu enxergo um pouco daquele lance que muitos falam. Eu não sei até que ponto essa teoria é verdade, mas que eles são uma espécie de uma paródia. Tá ligado? Um bagulho, tipo, eles agem com humor pra exatamente ser uma paródia desse estereótipo do cara branco, de classe média e tal. Mas, pra mim, tem um grande motivo de ser fã do limbiscit. Se chama Wes Borland. Sim. Ele é um gênio. Pra mim, ele é genial. Tanto é que, não sei se vocês já escutaram o álbum que eles lançaram agora no Halloween, né? E, tipo assim, meu, tem uma faixa merda lá. Mas, tipo, as faixas que são foda é o Wes Borland brilhando pra caralho, assim. Então, até quando eles são da banda, pra mim, tipo, beleza, tem uma música outra legal ali, mas não é a mesma pegada, tá ligado? Pra mim, ele é um dos reis, assim, de riff do new metal. E até, tipo, não só new metal, né? Mas tudo que a gente sabe que acabou sendo abraçado e muito influenciado pelo estilo, né? Que é até hoje. Então, pra mim, mano, limbiscitinho o Wes Borland. É isso. Sabe que a ideia desse falatório antecipar já era uma parada antiga, esse tema, mas foi justamente o lançamento do disco novo do limbiscit. E eu criei uma expectativa, inclusive coloquei no Twitter, e depois eu mesmo critiquei no Twitter, depois que eu ouvi. Porque a minha trinca do new metal é Korn, Deftones e limbiscit. Eu acho que o limbiscitinho é vergonhoso, mas eu acho que o limbiscitinho tem os quatro discos, os três, são os três primeiros discos. Eu prefiro o primeiro, pra mim é o melhor, o True Dollar Be All, até hoje pra mim é o melhor. Nossa, é legal. Mas são três discos incríveis. Acho tão bobo... Eu vou até polemizar, porque eu sei que tem gente que gosta. A banda da galera... Pô, fugiu o nome aqui. Aquela famosa... O grupo de rap, pô, dos brancos. Beast Boys. Beast Boys. Beast Boys tem letras horrorosas. Não fala nada com nada. O limbiscitinho e o Deftones, inclusive o Deftones, que as letras do Chino Moreno, eu só consigo colocar em equivalência a de uma outra banda de rock que eu amo, que é o Jenny's Addiction. O Jenny's Addiction tem letras que não falam absolutamente nada com nada. Nada com nada. São horrorosas. Mas assim, o limbiscitinho, ele tá nessa trinca. E aí quando eu fiquei sabendo, pô, vai sair um novo do limbiscitinho, criei uma expectativa, achei pavoroso, concordo, Léo. Só a música que tem o Wes Borland é bom, o resto é pavoroso, deveria ficar... Sim, eu não sei, cara. Tinham que trancar o Fred Durst numa sala bem longe de todos os violões do mundo, tá ligado? É, cara. Eu não sei o que é essa. Cara, tipo assim, mano... Eu também não entendo. Você, beleza, você tem seu talento e tal, mas não é esse. É. Relato, desiste disso, cara. Caralho. É verdade. As músicas legais são as do... Eu ouvi, eu gostei, acho que de duas ou três músicas também, que são exatamente as músicas que o Wes tá tocando. É, que a guitarra tá assim, né? Que a guitarra tá... É, exatamente. Eu falei, não, agora o disco vai ficar legal. Eu acho que a terceira música, assim, é sempre o violãozinho. Aí, de repente, eu falei, não, agora o disco... Agora a coisa vai ficar séria, né? Deixa eu prestar atenção. Até aquela Dead Vibes, que foi a primeira que soltaram num som mecânico de um show lá. Porra, beleza. É bobo, é bem básico e tal. A estrutura dela é muito boba. Mas, porra, é divertido, cara. É contagiante, tá ligado? É o groove, o bagulho é foda. E até ela é legal, assim. E, assim, eu acho que o Limbiscuit, ele tem um fator que conta muito, que é o fator performance ao vivo. Eu já vi show deles e, assim, não dá pra você ficar parado sem cantar uma música. Não existe isso. Monsters of Prop 2013. Exatamente. Eu falei, gente, eu cheguei falando, não, esse show vai ser uma merda. Vai ser horrível, mas beleza, eu quero ver. Daí, quando começou, eu falei, não, não tô acreditando o que tá acontecendo aqui. E aí, você viu o IMB inteiro, assim, ó, pulando. Foi bizarro. Foi bizarro. Eu acho, eu acho, ao vivo, eu sou da opinião que o Limbiscuit, eu entendo quando o Léo fala que é um guilt pleasure pra muita gente. Eu, os amigos meus pensam o mesmo. Eu continuo achando o Limbiscuit parte dessa trinque e eu acho, ao vivo, uma das melhores bandas que existem, assim. Os caras são incríveis. O show deles é intocável. Eu acho que é a melhor banda, e vou tomar pau por isso. Muita gente não tá gostando, mas é o seguinte, eu acho que é a melhor banda que misturou metal com rap. Até hoje. É foda demais. Por mais que digam que o flow do Fred Dust é questionável e tudo mais, mas é a banda que conseguiu unir groove, a rima e o peso de uma forma que ninguém... Talvez a única que tenha conseguido foi justamente o Rage Against the Machine, mas o Rage Against the Machine não é New Metal. Exatamente. Então não dá pra classificar. Mas é aí que tá, cara. É um lance, assim... Tipo, eu cito ainda o Slipknot como New Metal. Digamos que até o próprio Korn e tal. Assim, eu acho que não é novidade pra ninguém porque foi um nome dado pela mídia especializada e tal, né? Pra simplificar a parada e dar o nome pra aquele movimento e tal. Porque se você ouve... Existem algumas similaridades, por exemplo, entre o Korn e o Slipknot e tal. Só que, ao meu ver, o Slipknot junto com o Korn são as minhas duas bandas favoritas, tá ligado? Da vida, assim. Só que eu vejo um pouco de dificuldade de chamar o Slipknot, por exemplo, de New Metal. Assim como o Rage Against the Machine, eu acho que eles conseguiram aquilo que todos tentam, que é criar uma cara própria pro som. Então, a gente não sabe até que ponto essa variação de estilo do Slipknot entre os álbuns é simplesmente processo e liberdade criativa ou intenções comerciais, né? Quem sabe isso é só quem tá lá dentro, a gente não sabe. Mas eu enxergo um pouco disso nessa pegada. Tipo, de não conseguir enquadrar muito bem, tá ligado? Claro que a gente fala pra ficar mais fácil. Tem que rotular, não tem jeito. Mas, então, eu acho que cai um pouco nessa seara, assim. Tipo, de bandas que acabam tendo uma cara muito própria. Porra, imagina o primeiro cara que viu um ensaio do Korn, assim. É. Tipo assim, o cara tá falando o quê? Que porra que é essa? Tipo assim, um pedal ligado no ventilador, ligado na lâmpada. Cara, é muito louco. Então, eu acho que a nomenclatura New Metal é pra abraçar meio que tudo isso, né? A gente sabe que, tipo, muitas bandas surgiram daí, então, pegando, seguindo essa cartilha, né? Do estilo. Aí sim, tem a cartilha do Korn, né? É, pegando, tipo assim, mano, qual o pedal que o Mankey usa pra fazer aquilo ali? Exato. Vou atrás, tá ligado? Então, eu acho que é isso. Tipo assim, tem bandas que, pra mim, passam muito, assim, do rock. Inclusive, essas principais, o Deftones mesmo, né? Você pega, tipo assim, a discografia do Deftones, esse último álbum mesmo, o último, é maravilhoso. É maravilhoso também. Se o Deftones tivesse surgido, nesse ano, com esse álbum, o álbum de estreia do Deftones é o Oms? Será que a gente ia chamar de New Metal? É aí que tá, tá ligado? É muito louco, porque tem shoegaze, né? É umas paradas muito loucas. Então, eu acho que é isso. É claro que, tipo, simplifica muito, até a gente provavelmente não ia estar tendo essa trocação de ideia, se não fosse o rótulo do New Metal, né? Mas eu acho que essas bandas que se destacam mais são exatamente essas que seriam mais difíceis de se rotular como New Metal, até o caso do Biscuit mesmo, cara. O próprio Deftones, o Chino, né, deu uma entrevista falando que, ah, não adianta renegar o rótulo que deram pra gente do New Metal, era o que existia na época. Foi o jeito que conseguiram intitular a gente, e hoje já é uma parada diferente. Então, não tem como, né, fugir disso. É que, realmente, isso que o Léo falou é muito verdade. A mídia grande, na época, foi uma forma de falar, não, vamos botar todas as bandas no mesmo saco, e é isso. E aí começaram a surgir, como eu digo, as bandas série C do New Metal, que realmente eram Ctrl-C, Ctrl-V do que as grandes faziam, né? Ah, caralho. E, Ciro, você vê o legado do New Metal, assim, depois que, vamos colocar, a primeira década dos anos 2000, é quando nem o New Metal, na verdade, as bandas não chegam nem à metade da primeira década dos anos 2000. Todas elas naufragam, de certa forma, e só sobrevivem os medalhões, até citando, fazendo um recorte bem rápido com relação ao Slipknot. Eu penso que, eu já falei outras vezes, o Slipknot é a banda responsável por emancipar as bandas do New Metal dentro do metal. Sim. Que joga as bandas, tipo assim, mostra pra metal irada, falando assim, ó, a gente tem condição de fazer metal também, sem ter o rótulo do New Metal e sem vocês torcerem o nariz. E aí as bandas de New Metal viram metal normal, a gente pode citar o Devil Driver, que era do cara do desfafara, né? Coisa linda. Qualchamber, enfim. Mas assim, olhando a segunda década, Sir, você acha que o legado dessas bandas chegou nas bandas mais novas, assim? Dentro do hardcore, do methcore, do de gente, tipo, a gente ia pegando o gancho da verdurada. Lá na verdurada a gente já conseguia ver essa influência do estilo? Assim, olha, nessas bandas da verdurada, eu acho que não tem exatamente essa vertente do estilo. Eu acho que ali era uma tentativa de fazer um metal com hardcore mesmo, né? Pegar uma versão da outra e juntar. Eu acho que talvez no metalcore, que já é outra coisa, aí a gente consegue ver um pouco. Em Heaven Shall Burn, você consegue ver um pouco. E agora nessas novas bandas, com certeza. Assim, dá pra enumerar e elencar várias dessas de hoje que estão fazendo sucesso, que elas falam. Nós somos inspirados em tais e tais bandas, né? O Code Arrange, tanto que eles tocam, eles estão no line-up gringo do... Do Fast. Do Fast, exatamente. Employed to Serve, que é uma banda que tá crescendo pra caramba na Inglaterra. E eles... Assim, se você prestar atenção no novo disco, você vai ver que tem várias paletadas de new metal. Várias, várias. E aí eles fazem a mistura do new metal com o hardcore. O Vine, lá que a gente citou. Vine. Porra, Vine é, meu... O Vine, pra mim, é o último grande disco de new metal. É do Vine. Exatamente. É do Vine. E tem umas que são... Hoje a gente vê algumas que são realmente inspiradas new metal. Tipo, aquela que eu passei, esqueci agora o nome. Mas tem a V-Times, que é uma mina no vocal. É super baseada lá nos primórdios do new metal. Então, eu acho que é um estilo que ele foi renegado ali na segunda metade dos anos 2000. Mesmo quem gostava, eu mesma gostava, eu omitia que gostava. Eu confesso. Eu confesso que eu falava, não, eu tô colando com os strad, agora eu não posso falar que eu ouço esse tipo de coisa. Eu vou ser execrada. E depois... Mas eu sempre escutava, escondido, lógico, né? E aí, hoje você consegue ver que as bandas conseguiram resgatar. Porque o pessoal novo acha aquilo que foi feito lá no final dos anos 90, começo dos anos 2000. É uma coisa inovadora. E aí eles misturam com o que eles gostam, né? Com os outros sons que eles gostam e trazem pra agora. Tem muita banda legal. Eu acho que eles pegam, sim, esse gancho. Olha, você teve banda de new metal também? Você tocou? Cara, quando muito moleque, eu tive algumas bandas ali e tal, que a gente tirava os covers que vocês podem imaginar. A gente concunhou alguma coisa ali também, muito moleque ainda. Depois, cara, eu tive o Nuestro Odio, né? Tem até uma música nossa, participação do Rodrigo, do Dead Fish. E isso serve, por exemplo, ficar como essa banda, ela foi um encontro mesmo. Tipo, de tudo que tinha a sonoridade, new metal, parte dali também da parada. E tinha músicas com o tema Straight Edge também. Então, era meio que um encontro desses mundos. Até porque a época era muito forte do Reading True, do Caliban. Essas bandas, assim, que tipo... Eu lembro até hoje do Reading True, tocando no Hangar 110 ali. Foi caótico. Nossa, foi foda demais. Então, eles principalmente, eles já colocaram teclado na parada. Tipo, era um metalcore, que tinha os gritos, tinha o vocal melódico, tinha a breakdown, e tinha teclado. Algo que até então não era tão comum quanto é hoje. Então, o teclado e os samples, tal, entra nessa área de colocar mais música letrônica, batida, até drum and bass mesmo. Tipo, umas paradas que vêm dessa influência do new metal, né? É só você pegar a Ayla's, né? Por exemplo, que tipo, começa com o drum and bass lá, tal. Então, essa banda que eu tive foi um pouco um encontro desses mundos, né? Agora, hoje, atualmente, tô parado de banda, mas tô com um negócio aí que tá pra sair. Não dá pra prometer muito, mas, assim, 99,9% que vai ser new metal, pra cacete. Que é um bagulho que, tipo, respondendo finalmente a pergunta, eu nunca tive a oportunidade mesmo de ter uma banda de new metal com som autoral. E 2022 tá aí pra isso. É o revival do new metal, né? É, vamos aproveitar, né, mano? Vai que vem um state track da vida, umas bandas a tocar aqui, a gente... É, exato. Então, o state track, não é uma... Eu não acho, mas eu acho que o último disco deles, até se tem num shuffle, a banda, é... Puta, é um descarrado que era o new metal, né? Aquela pegada adolescente e tal. E eu achei maravilhoso. Eu fiz, inclusive, um... Eu fiz um vídeo só sobre esse álbum, cara. Porque, tipo assim, ele... Com certeza, ele passa longe de ser impecável, até por ser uma parada que tem pouca identidade, né? Eles realmente fizeram um apanhadão, assim, do... Hybrid Theory, Meteora, e vieram passando pelo Issues e... Transformaram tudo numa coisa só. É, Mudden, também. Sim. Então, eu achei foda pro caralho, cara. O state track é um exemplo aí de um som que, ao meu ver, ele tem uma abordagem comercial e, ao mesmo tempo, agrada uma galera mais underground também, tá ligado? Sim. Eu achei foda. Tem uma banda bem legal que chama Hactavist, que também eles misturam um super eletrônico com um metal e daí um experimental e vira uma coisa louca. Mas eles trazem muito do new metal, assim. Tem umas batidinhas, assim, do new metal. E tem, tipo, um rap raizão, né? Um hip-hop pesadão, flow foda. Eu já ouvi, muito foda essa banda. É, muito boa essa banda. Mas, Ciro, até voltando à ideia do 2006... 2006, segunda década dos anos 2000. Vocês não acham, de forma alguma, a CIR principalmente, que o new metal... Tipo assim, o new metal não tava nas bandas de metalcore, do tipo assim, na própria verdurada. Não era um lance meio de... Eu tenho vergonha de ter sido influenciado por isso, mas eu vou dar um jeito de disfarçar isso aqui. Isso, tipo, sem querer passa... Pô, guardada antes que o Felipinho veja do confronto e depois me bata. Mas, assim, o próprio confronto, ele consegue angariar muito, mesmo com um som mais death metal e tudo mais, a vibe, a vibe da galera renegada que se encontrou no lugar. Vocês falaram muito em entidade. Então, assim, essas bandas do tipo Heavy Shell Burn, pra mim era o new metal revivido. Não com aquela temática besta que a gente já acostumou. Mas, assim, ele tinha muito ali. Vocês acham que essas bandas da segunda década, do tipo Trivium, é uma banda que eu acho que é influenciada por new metal. Bleeding Truth, que você citou. O Caliban também. Tem uma segunda fase de bandas aí. Eu não consigo imaginar... Eu não tô lembrando bandas nacionais, assim, de relevante, que eu consiga lembrar. Se a Selene conseguir lembrar de alguma... É que eu acho que tinha o Jeffrey Dummer... É, Jeffrey Dummer. O Jeffrey Dummer. O Jeffrey Dummer, do nosso querido amigo Alinho e Nelson. O Jeffrey Dummer era new metal. Sim, mas tinha uma pegada mais metalcore, ao mesmo tempo. There is no God. There is no God. Exatamente. Tanto que eles abrem ali, naquela época, quando essas bandas vêm, não tinha muito realmente essa identidade. Então, as bandas de abertura, geralmente eram essas, né? Eles meio que traziam essas bandas que tinham esses elementos, as bandas nacionais, pra tocar. Então, assim, eu concordo, sim, que tinha um pouco. Eu, eu acho que o metalcore, ele começa assim, meio que, órfãos do new metal, órfãos do emo. Isso. Boa. Se juntam. São os órfãos que se juntam. Tem vergonha daquilo lá que rolou lá atrás, né? Porque você tá numa fase diferente da vida. E você, ao mesmo tempo, quer continuar curtindo um som pesado. E ali, o que tava em voga, que tava pegando, era Caliban, Heaven Shall Burn, era Unearthed, que é uma banda incrível, né? Unearthed, verdade. Unearthed, It Dies Today, que também pega um pouco disso. Tinha uma outra também que eu gostava bastante, que eles abriram aqui, Every Time I Die. Every Time I Die também. Posso citar uma? Por favor. Nessa época aí, que eu vou fazer essa relação da verdurada, Ciro. Norma Jean. Norma Jean, sim. E o Norma Jean, o Norma Jean, ele é super essa mistura. Ele pega o Screamle, ele pega coisas do New Metal, e ele traz um hardcore e um metal. Então, ele faz toda essa bagunça, liga no liquidificador e toca. E vira uma coisa super única que ninguém tem. Eu acho até que ficou bem aparente esse lance aí que você comentou, cara. Que é assim, essas bandas, muitas delas começaram a migrar de forma... Bem escancarada, tá ligado? Com o New Metal. Bem provável, aproveitando esse revival, essa onda que tá rolando e tal. A gente... Acho que não é novidade pra ninguém, né? O Bring the Horizon é um... É um exemplo claro disso. Super. De mudança de som migrando pra esse lado. E aí você até brincou com esse lance dos órfãos, do Emo e do New Metal, né? Se você pegar o som atual do Bring the Horizon, é exatamente isso aí que você falou. Exato. Tá ligado? É tipo um Emo com New Metal e tal, com pop. Tem o Whitechapel também, tipo... Super! É a banda de som mais pegado, mais extremo. E aí, tipo, começou a bater umas batidas mais sincompadas, uns bagulhos mais New Metal. Então, acho que é isso. Tipo assim, os caras falaram... Ah, mano, vamos começar a entregar o jogo, vai? É isso aqui que a gente curte, né? É muito toca aí, já é, tá ligado? Ah, tem uma banda que eu super me surpreendi, foi o Emory. Por quê? Foi Emory. Porque eles eram... Exato, eles eram um metalcore, meio deathcore. E os últimos álbuns eram New Metal escarrado, cuspido escarrado. Que eu falei... De repente, eles falaram, não, então vamos fazer isso aqui mesmo, é isso que a gente gosta, vamos mostrar isso. E eu tô meio... É, tô meio susto. O Cold Orange é isso, né, Cê? É, é, os caras do tipo... Se abriram, assim, primeiro... O primeiro disco, o primeiro, ele é uma pegada mais triste e tal, os caras tão bem tristes, o segundo já dá aquela... Olha, a gente é New Metal e o último, eu ouvi o último inteiro. Mas do que eu ouvi, eu falei, porra, é quase o Slipknot na fase pop, assim. Então, cara, mas eu ainda acho que o Cold Orange, tipo assim, um exemplo de uma banda muito foda, porque tem uma identidade muito forte. Eles fizeram um catadão, né, claro. Tipo assim, eu escuto muito mais Nine Inch Nails do que New Metal, no Cold Orange atual. Isso, eu ia falar exatamente isso. Principalmente nesse último disco. Ah, caralho, tem aquela The Easy Way. Exato. Se eu falar quem é, ouvi pela primeira vez, você fala que é o Prince Hesner, que é o Nine Inch Nails tocando. Exato. E pra mim é maravilhoso, porque eu sou muito fã de Nine Inch Nails. Então, eu acho que é isso. Também, e vem um pouco também, se você pega, tipo assim, separar as pistas do álbum ali, com certeza, 99% do tempo, tem alguma cama de teclado, alguma base eletrônica sempre rolando ali, né? Muito lance do Nine Inch Nails. Que também veio, eu acho, por causa da explosão do Ghost Man, né? Que é um cara que é rap e tal. Imagino que vocês conheçam e tal. Conheço. Então, também, você pega o trampo mais recente do Ghost Man, é Nine Inch Nails puro. Então, tipo, eu acho que é meio que a galera que, tipo assim, meu, meteu o pé na porta, explodiu e tal, fizemos o nosso sucesso, entre aspas, bem grandes, e aí agora a gente vai tocar o que a gente quer, tá ligado? E aí começa a entregar muitas influências. Até, até, das bandas nacionais, eu tava aqui lembrando, ó, o John Wayne, pra mim, é uma banda que, porra, bebeu no New Metal e só caiu pro Metalcore. Quer um outro exemplo? E aí eu vou puxar aqui pro rap, o DPR era muito escancarado, e tem assim, no primeiro disco, tem uma parada que é muito New Metal, assim, era legal pra caralho. O Project 46. Nossa, super, super. Isso aí não tem nem como. Inclusive nas raízes históricas da banda, né? Ah, tem uma banda, eu acho, eu não tô errado, mas eu já vi esse maluco, eu gosto do primeiro álbum deles, é a Última Teoria, vocês já ouviram? Já. Acho que já, já ouvi sim. É um maluco meio doidão, assim. Então é muito louco, cara. Eles entraram, eu nunca acompanhei muito de perto, mas pelo que eu ouvi de singles e tal, até citei eles num vídeo do meu canal também, eles pegaram bastante essa linha do Ghost Man, né? Tipo, de pegar um pouco desse trap, né? Fazer tipo um dark trap, não sei se existe alguma nomenclatura pra esse estilo, desse trap mais obscuro e tal, mais down. Então, e eu enxerguei muito disso, assim, cara, e não tem nem como negar, tipo assim, o som deles sempre foi muito Mudvayne, vocês, né, é muito Mudvayne, e aí, tipo, eles começaram a enfiar também essa pegada desse trap, desse rap, eu acho que é uma proposta muito foda, tipo assim, eu nunca fui uma banda que eu peguei muito de perto, mas pelo que eu ouvi, cara, é bem autoral, assim, tá, tipo, é bem orgânico, orgânica a palavra, assim, eu acho muito foda, tá bem verdadeiro. Não é forçada, né? É, exatamente. Não é forçada. Tem uma coisa só que eu queria citar, que também você falou lá do lance do new metal, né, dessa mistura, sabe que eu enxergo um pouco nisso também? As bandas que foram produzidas pelo Kurt Balu do Converge, elas, se você parar pra pensar, né, as bandas que ele produziu, elas têm muito essa sonoridade de misturas inesperadas do Screamle, tipo, ele produziu o Orchid, ele pega essas nuances, eu acho que o Code Arrange, um dos primeiros, também foi dele, então se você parar pra pensar, ele pega muito isso, ele é uma das pessoas que aglutina essa galera, que ele, as bandas, se você ver as bandas que ele produz, você vai ver, cara, todas pegam um pouco de new metal e pegam um pouco de melódico e pegam mais o Hardcore Base e faz toda essa mistura. Sim, sim. O Converge poderia ser citado, né, se tem ele diretamente no ouvido? Acho que não. Acho que não, acho que não, porque o Converge é uma coisa muito diferente, assim, e é uma banda que já é mais antiga também, eles têm uma identidade muito própria pra gente falar que eles bebem daquela base, eu pelo menos não acho. É, eu acho que é um pouco torto demais pra isso, né? É. É um som muito torto. É um som cabeçudo, assim. Até me lembrou uma banda que eu, de que veio dessa leva que você citou, Ciro, que é o Trapden, que é meio, a época de pegar o que era o death metal sueco e colocar uma parada moderna, os caras já acabaram, acho uma baita banda. Essa banda é legal. Uma banda que era de meio crust também, que vai nessa linha, eu olhei, a primeira vez que eu vi, falei, pô, esses caras aí tudo beberam no new metal, mas do tipo, não são mais, que é o All Pigs Must Die, que é tipo mais crust. Eles têm todo um cuidado de uma série de coisas, mas tem alguns sons que são pesados e tudo mais. Falei, pô, esses caras aí vieram da mesma leva do new metal, apesar de não ter nada a ver a sonoridade. Não tem nada a ver. Mas é nítido que vieram dessa época. Por causa da abordagem, né, cara? Também. E é engraçado também, porque muitas bandas não vão admitir, e aí elas vão dizer que o som groovado delas vem lá atrás do Infectious Groove ou do No More, porque não quer admitir que pegou algumas guitarradas dessas bandas de new metal, né, que pegou as paletadas deles, então acho que muitas das bandas vão falar que não, imagina, a gente pegou lá, Feit No More e essas outras bandas mais groovadas dos anos 90, bem do início dos anos 90, 80. Eu nunca escutei. É. Exatamente, não faço ideia. Tem, inclusive, uma música no álbum do Infectious, esse último, que tem tipo um diálogo, né? A música é tipo um diálogo, de um cara trocando ideia com um cara, e não, eu só escutava quando era criança, e tal. É, então. Muito louco essa faixa, cara. Então, é tipo esse lance, assim, cara. É uma sacada, tipo, tosca, mas genial pra caralho, mano, muito louco. Muito fofo. Tem até, surgiu, tem uma onda de bandas que estão perdendo a vergonha, assim, do tipo Vamos Assumir, que a gente já até citou algumas, mas tem uma que é até meio vergonhosa, que é aquela Casion, que é tipo o corn cover, revisado com, você não viu nem o clipe cedo. Caralho, caralho. Então, você, eu já te mandei, é vergonhoso, assim. Não, é o Jonathan Davis. Não, e é engraçado, porque assim, é Smile or Again. É. Ah, sim. Eu vi sim, eu vi sim. Mano, é tipo assim, mano, é muito, 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 muito copiado, até os trejeitos do cara e tal. Aí, tipo, você, por curiosidade, vai lá, né, escutar o álbum e é tipo Metalcore. Tipo, não tem nada a ver, é tipo assim, clickbait e monstro. Os caras foram no estúdio, fizeram clipe, tudo pra pegar a galera, aí quando você vai, tipo, baixar o álbum lá, não tem nada a ver com o som. Muito louco. Não sei qual que estratégia maluca foi essa deles, mas pra números deu certo. Pra números deu certo. Deu certo. Não sei se vai reverberar em festival e tudo mais, mas que deu certo, deu esse clickbait. Viu, fez o maior barulho, mano. Porque a galera toda caiu muito em cima. Eu lembro que a primeira coisa que foi, nossa, o cara tá copiando o Jonathan Davis. É, tipo, o Jonathan Davis com o Joker, assim, é bizarro. É, com o Joker. É, não, a produção do clipe é, mano, Hermes Renato pra baixo. É, velho. E o Hermes Renato é engraçado, né, mano? Sim, é de tipo terrível, assim. É tosco demais. E, assim, vocês acham que das bandas brasileiras, assim, tem alguma que se destacou? É que o Project é difícil a gente falar, porque, né, como já foi apontado, tem um histórico que não teria como ser diferente. Mas, vai, incluindo o Project e o John Wayne, foram as últimas bandas que realmente se destacaram que tem alta influência do New Metal? Cara, acho que sim. A gente falando um pouco até de hiper-mainstream, né, você pegar o próprio Charlie Brown Jr., tem muita coisa. Nossa, super. Né, tipo, tem muito do Red Hot Chili Peppers ali e tal, mas também enxergo muito do... Cara, eu vi até uma coisa na memória aqui, que é uma música muito New Metal. Lembra daquela, O Surto? Nossa, nossa. Aquilo é New Metal. É tipo assim, cara, eu baixo a guitarrinha, é New Metal total. E, tipo, explodiu. Só que, tipo, explodiu literalmente, porque os caras sumiram, né? Tipo, nunca mais... Eu, pelo menos, nunca mais ouvi falar daquilo. Então, eu acho que é isso, cara. Teve algumas bandas do mainstream, assim, que, tipo, tá ali. Quem curte muito, escuta muito, consegue, né? Vai pegar umas referências ali. E, tipo, o Underground, assim, cara. Bandas que não foram pra frente, tipo o Chipset Zero, né? O Chipset Zero, inclusive, tocou na primeira vez que o Slipknot veio, né? No hiperpalco lá e tal. Tocaram em MTV também, o cacete. Mas eu não sei, cara. Tipo assim, se a pergunta fosse... Existe alguma banda de New Metal relevante brasileira? A gente sabe que o Underground tá lotado. Tem muita banda foda. Mas, tipo, que realmente tem um nome forte mesmo. Eu, pelo menos agora, não sei citar, assim. Também não consigo. Eu ia inverter aí essa pergunta e falar dos grandes medalhões gringos, inclusive. Que, em algum determinado momento da carreira, a situação tava tão difícil que tiveram que lançar seus álbuns New Metal, né? Igual metade que tá com Seylinger. Ah, então. Vamos falar de Seylinger? Nossa, Seylinger é... Rápidinho. Rápido, vai, vamos aí. Rápido mesmo? Cara, eu acho que foi um dos álbuns que eu mais escutei do Metálico. Ah, tô brincando. Não, eu não tô brincando, cara. Mas se juntou o Estevam como defensor desse disco. Não, não defendo o disco. Acho, inclusive, que é muito descartável na discografia dos caras. Mas é porque, tipo, foi aquela fase, tá ligado? Tipo, eu escutei e falei, caralho, mano. E aí, tipo, você sempre fica escutando com aquele ouvido. Ô, mano, se tivesse gravado essa bateria de outro jeito. Ô, esse riff ali, esse riff aqui. Porque, pra mim, o James Hetfield é um dos maiores inteiros de todos os tempos, assim. Tá ligado? Então, eu acho que ali, naquela vez, ele se encontrou pra caralho, mano. Então, tipo, eu acho que é isso. O Seylinger, pra mim, tem um monte de ideia que funcionaria muito foda de outra maneira. Tá ligado? Não como o Metálico. Se fosse uma outra banda, assim, eu acho que ia ser... E gravado tudo de novo. Ia ser um puta de um álbum, assim. Beleza, tá ligado sem entender. Não, eu acho que até o próprio Sepultura, em algum momento, né? Deu uma chupinhada em algumas coisas. O Sepultura, o Roots, ele é altamente influenciado pelo próprio Korn, né? Eles estavam vivendo juntos. E o Roots, pra mim, é a peça... É a peça-chave de outro... Um dos pilares. Um dos pilares, sim. O Roots é disparado a melhor, assim, produção em termos musicais. No New Metal, é o melhor até hoje. Se você olhar... É, senhor... Senhor Ross Robson, né? É, é monstruoso, assim. E daí você... Fala aí, Cê. Não, eu ia falar que daí você pega aquelas bandas da série C, tipo o Ectomorph, que ela é copiada e chupinhada de Soulfly e um pouco do Roots, assim. Ela pega, ela chupinha o Roots e chupinha o Soulfly. Sim. Desse lance de bandas, citamos o Sin Anger, eu vou lembrar de uma que é pitoresca, quando os caras tiveram que fazer esse movimento, que é aquele disco do Machine Head, é o Burned Head, é horroroso, que é um clipe que eu acho... Tem um dos piores clipes da fase de Rob Flynn, que ele tá com o cabelo... Spine, Spine, né? Spine, meu Deus. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, calma, calma. Você defende esse disco, vai lá, Léo. Não, calma, vamos lá. Inclusive, olha, eu tô olhando pra aba aqui agora, eu vou soltar um vídeo, vocês vão assistir, vocês vão ter que ir lá no comentário e me xingar, então. Não vai me xingar aqui, tem que ir lá pra gerar comentário naquela porra. Aonde ele tá na minha lista de álbuns preferidos do Machine Head. Eu concordo com vocês, em gênero e número de grau, que eles, sim, tipo, é tosco, principalmente o clipe de From This Day, é muito, tipo assim, galera, olha aqui, compra a gente, a gente faz parte do rolê, olha a gente aqui, tá ligado? É isso aí, mano. É isso, é isso, é isso pra caralho. Só que, tipo assim, ao meu ver, e eu já escutei muito esse disco, cara, ele tem duas faixas, propriamente, new metal, ou que querem ser new metal, né? Que é a From This Day e a Desire To Fire, se não me engano. Então, se você... Desire To Fire. Tem, tipo, muitas faixas ali que depois se transformaram no que seria o Machine Head, né? Aqueles bagulho mais épico e tal. Então, você consegue pegar alguns fragmentos, assim. Então, o The Burning Head, pra mim, podem me xingar à vontade, mas eu gosto pra cacete desse álbum. Eu acho muito louco. E caio um pouco no lance do Limp Bizkit ali, de falar, ah, beleza, mano. Tá, eu sei, mas, pô, deixa eu escutar aqui, quietinho, vai. Tá ligado? Eu acho que é um pouco isso aí. Eu vou soltar esse vídeo hoje, velho. Vocês têm que ir lá comentar. Aliás, eu vou fazer o seguinte, eu vou ouvir esse disco, na hora que a gente terminar aqui, eu vou ouvir o Burning Red, só de raiva. Não, é, porque eu normalmente falo, quando a gente tem debate sobre um determinado disco, eu falo, eu vou ouvir de novo, pra ver se eu tô tão errado. Eu vou ouvir o Burning Red de novo. Pô, ficou carinho. É, até das, citando bandas nacionais, eu lembrei de duas, uma do Underground, pra mim, que tem influência no metal, já teve aqui no Senna, inclusive, é o Mi. Ah, é, mano, essa banda é foda, cara. É brutal. Eu vi no canal, inclusive, eu vi no Senna. É, eu puxo o pé dos caras, encho o saco do G, que assim, cara, vocês precisam sair pra tocar. Tipo assim, eu encho o saco dos caras mesmo, porque os caras são bons demais, assim. É muito louco, cara. Não é aquela coisa genérica, eles sabem o que eles estão fazendo, todo mundo. Não, e é tipo, pra mim, cara, pra mim é tipo um Call Chamber 2021, assim, um barulho, sabe, tipo, né, com guardadas as devidas proporções, tipo, um barulho mais bem produzido, mais bem tocado, com ideias melhores, mais bem elaboradas. Pra mim tem aquela vibe do Call Chamber, assim, aquele barulho, tipo, da raiva mesmo. Pô, eu achei muito foda essa banda, cara. Bem lembrado. Eles são bons. E tem uma outra que eu não posso deixar de citar, que eu não sei como que vai ser o futuro deles, porque o baixista faleceu de Covid, o Morata, a gente até falou dele aqui, que é o próprio Skin Culture, que era do Chuck, ele que toca. Skin Culture, eu acho uma, não é a banda que eu ouço, mas acho que é uma banda muito boa. E nem acho que eles são new metal, assim. Eles são uma banda, mas hoje estão flertando com o Gente, né, que o Gente também é uma... Sim. Ele é um desdobramento do new metal, né? Nossa, super, super. A gente não falou das bandas de Gente, mas pegar é tudo new metal, assim. Com certeza. Se você pegar aí aquela que a gente gosta, o Ginger, pra mim o Ginger tem mil influências. E daí você pega as entrevistas da Tatiana, ela fala que ela se inspirava nas primeiras vocalistas de new metal. Então, na Tep Shamaia, na Sandra da Guanuapis. Então, ela pegava as influências daquelas mulheres pra trazer pro vocal dela. E o baixista também. Da hora demais. Eles trazem tudo. Só que daí é aquilo, né? O de Gente, eles misturam de Gente, trazem um pouco de reggae e eles vão fazendo aquele som quebrado e vai trazendo toda essa estrutura, né? Ah, vocês manjam o Twelve Food Ninja? Ah, sim, já ouvi. É isso, tá ligado? Exato. É isso. Inclusive, tem uma música que a menina do Ginger participa. Exato. É a mesma pegada. Exatamente. Eu não peguei pra ouvir o... Aliás, eu ouvi o novo do Ginger, mas eu não fico abaixo das expectativas. Eu não sou tão fã do Ginger, mas achei que o disco, pelo status que eles alcançaram, tinha que vir um disco que era do tipo assim, vamos jogar muito pra cima. Eu achei que mantiveram, assim, aquilo que... Ficou meio tímido, né? É, foi... Não era... Esperava mais, assim. Mas o Ginger... Tem uma... Tô tentando lembrar outras bandas que... Ah, tem o After The Burial, que também é super. After The Burial, cara. É super. Boa essa banda. É, e é uma banda muito legal. Ela tem bem o de gente, tem essa quebrada, esse som mais quebrado, mas ela traz umas guitarras, uns riffs também do New Metal. Sim. A bateria. É, então, me fez lembrar também o próprio Walls of Jericho, né? Que, tipo, até aquele Devil Among Us All, eu acho, tem o Hardcore lá, e tem os Breakdown, e tem muito da vibe do Groove e do New Metal também naquele álbum, tá ligado? Eu acho que é um puto exemplo também. Inclusive, até nem sei se o Walls of Jericho ainda existe, sempre lança. Existe. Existe, eles lançaram um disco, eu acho que tem uns dois, três anos eles lançaram um disco. Tá, muito foda, caralho. Ô, Ciro, como que é o nome daquela... Você lembra daquela puta, fugiu o nome, mas é a banda do cara bombadão, recente? Ah, Harmsway. O Harmsway é New Metal. Total, assim, eles perderam a vergonha de ser New Metal, porque a banda já existia de muito tempo, né? E aí o Harmsway faz um disco do tipo que eu acho maravilhoso, esqueci o nome, tava procurando aqui, mas o tipo assim, é um disco muito bom, e é quando eles perdem a vergonha, assim. Sim, esse último, né? É isso aí, a última. É, a gente é New Metal mesmo, porque quando a gente tentava ser Metalcore, a gente era meia boca. Então a gente agora vai ser New Metal mesmo, e é muito bom, cara, muito bom. Então, o Harmsway é super influenciado. O Dispice, por exemplo, eu acho que o Dispice tem influência, assim, de New Metal. E eles trazem, tem uma outra banda, aquela que eu te passei, que era Unit TX, que eles misturam bastante New Metal, bastante Metal, e tem uma pegada de Hardcore também. E também lá fora, essa banda tá começando a crescer, a bombar. Eu acho que tem muito futuro dessas bandas novas aí, mesclarem e trazer essa mistura. E ainda mais perdendo a vergonha de mostrar de onde veio, vai descapelar, vai ser um monte. É, ninguém falava nas entrevistas, olha, eu me inspirei. Não, agora todo mundo fala, não, a gente é fã mesmo. Saiu uma coletânea, acho que uns dois anos atrás, de umas bandas de Metalcore fazendo cover de New Metal. Não sei se vocês chegaram a ver. Não vi. E tem umas bandas, tipo, a Capra, que é uma banda nova, que ela faz um som um pouco mais... Ela lembra um Power Violence, mas elas estão tirando, eles estão tirando um cover de New Metal. Aí tem o próprio Implied to Serve fazendo cover da... Ai, agora não lembro que música que é, mas é um cover. Acho que é da Eyeless, não é? É, da Eyeless. Então você para e fala, pô, agora os caras deram a cara a tapa mesmo. A gente curte isso aqui e é isso. Aliás, até para a gente ir encerrando, eu queria saber aí de vocês. É. Das bandas aí que foram, que estiveram no auge do estilo, quem envelheceu bem, Léo? Quem você destaca, você fala assim, pô, essa banda aqui envelheceu bem, está ainda no páreo e vale a pena ouvir ainda. Cara, para mim... Ah, então, tipo, mora no coração até hoje. Slipknot, o Korn, o Deftones, fica até difícil de escolher, porque eu acho que todos vêm... Tipo, cara, é aquele lance que eu tinha até falado um pouco antes, a gente não sabe até que ponto esse é o lance verdadeiro mesmo, a mudança de som, ou é só um lance comercial, mas ao meu ver, tipo, é só ascensão, tá ligado? Tipo, claro, para mim até hoje o meu preferido do Slipknot é o Iowa, imbatível, assim, o Iowa e o Debut e tal, beleza. Mas, tipo, cara, se põe no lugar dos caras também, tipo, não é, essa porra é cansativa, velho. Tipo, a vida do rolê ali da estrada e de contrato com gravadora e não sei o quê, tá ligado? Então, tipo assim, tenta ver tudo, se coloca no... tem empatia, né, cara? Tipo, a vida não é só milhões de dólares, tá ligado? Os caras estão se cuidando, estão trampando ali e ainda estão entregando um bagulho responsa. E pra mim também é o caso do Korn, porra, aquele The Nothing, pra mim, cara, é fantástico, mano. Também acho. É um disco bom. Cara, que é um puta de um álbum foda e ainda mais quando você pega tudo que aconteceu com o Jonathan Davis, tipo assim, né, toda... tipo, a montanha-russa que foi, a saída do Red, a volta do Red, não sei o quê. E os caras ainda entregam um puta tranco de responsa, né? O Deftones também, que passou por tudo que passou. Então, eu acho que as pessoas têm um pouco desse lance de falar assim... E isso não só no metal, tá? Em, tipo, até bandas mais tradicionais, tipo, ah, cara, tudo que esses caras lançar agora é uma bosta. Tipo, o Iron Maiden, né? A galera falando do último lançamento deles. Velho, tipo assim, tenta se colocar no lugar desses malucos. Tipo assim, entregar esse trampo e tal e depois de décadas se manter relevante. É. Tipo assim, se manter, tipo, nos releases, nas manchetes, é difícil pra caralho, velho. E, tipo assim, ao meu ver, é uma puta conquista, cara. O We Are Not Our Kind é foda, o Tenoquim é foda, o Alms é foda. Então, tipo assim, eu acho que a galera tem muito esse lance, tipo assim... A internet, né, mano? A internet é foda, né, cara? A internet é uma ferramenta maravilhosa, mas deu voz aos idiotas. Inclusive, elegeu muita gente. Então, eu acho que serve pra isso também. A galera é muito preguiçosa. É muito fácil você estar do seu quarto lá, metendo pau nos outros. Tipo assim, é aquele velho lance... É até meio tiozão falar, mas é verdade. Tipo, meu, vai lá, faz melhor. Então, produz um alto melhor que eles, nas condições dos caras, tá ligado? Então, eu acho que é isso. A galera reclama muito, mano. De barriga cheia, essa é a real. Tipo, uns puta dos lançamentos foda aí, as bandas relevantes até hoje. E a galera ainda, tipo... Ah, não, mano, era bom na época do Iowa, né? Beleza, amiga. Então, vai lá, escuta o Iowa e fica quieto. Foda-se. Eu acho que é um pouco isso, cara. Pra mim, ela se mantém em alta até hoje, assim. Sir, você? Olha, fora essas, eu acho que o System of a Down, quando a gente... Assim, mesmo tirando, assim, as coisas novas, se a gente parar pra... Eu penso no sentido, olhando hoje, com os olhos, o que foi lançado lá atrás. Eu acho que envelheceu super bem. Se você vê o som, as letras, é uma das bandas mais inteligentes ali do New Metal, ou que tem argumentos, eu acho uma banda muito boa. E mesmo eles sendo tiozões cansados, eu gostei muito do show. Eles tocam muito ao vivo, não cansam. É duas horas de show, muito boa. Eu gosto um pouco do P.O.G. também. Eu acho que quando olha pra trás, eu acho que envelheceu bem. O Seven Dust envelheceu super bem. Não é coisa... Eu não acho que é banda de adolescente, sabe? Que você ouviu datado e ficou lá atrás. Acho que essas bandas são bandas que continuam, assim, no meu coração de uma outra forma, né? Que eu consigo ver e enxergar a maturidade. É diferente, por exemplo, quando eu falo que eu gosto da Kiri. Eu amo. É uma banda que eu amo muito. Só que são letras que ficaram lá atrás. Quando eu era adolescente, eu paro e penso. Ah, meu, beleza. Era o que tinha. Eu tinha 13 anos e é isso que eu gosto, que me representa. Hoje já não é. Tanto que elas mesmas largaram de mão e foram montar outras coisas. Foram fazer... São muito boas, inclusive. Muito melhores que a Kiri. Então, eu acho que quando eu paro pra pensar e olhar o que foi feito lá atrás, eu penso nisso, né? Amadureceu bem. Apesar de todo mundo falar mal do disco do Cold Chamber, daquele que estourou e esqueci o nome, eu gosto desse disco. Apesar dele ser nada a ver com nada... É o primeiro, não é? É, o primeiro... Eu acho que ele tem... Ou o Tiara Music, né? Isso! Eu acho que ele também dá uma... Ele tem uma importância musical pra época. Pelo que ele foi feito, a forma como que ele foi feito, como ele foi lançado, como ele mexeu. Eu acho que essas são algumas das bandas que, quando você para pra pensar, eu acho que é ok. Sabe? Tem um valor histórico. O Cold Chamber, que depois o Dez fez lá o Devil Driver, eu acho o Devil Driver incrível. Os dois primeiros discos, eu acho maravilhoso. Não sei nem se ele vai se encaixar ali exatamente no no metal, mas eu acho que é um disco maravilhoso. E o Dez mostra a que veio, sabe? Ele mostra que ele é um músico bom pra caralho, criativo. Então, acho que tem coisas que se salvam, sim. Apesar de tudo. Você falou... Pra mim, o Corny envelheceu muito bem. O Deftones, pra mim, é disparado. Quem envelheceu melhor em tudo. Musicalmente, apesar de eu achar que musicalmente o Corny também é incrível, eu acho que o Deftones é o Deftones. Pra quem não sabe e me critica, o Deftones é uma das minhas bandas preferidas. Eu era muito fã mesmo do Deftones, na época do New Metal. E eu acho que envelheceram muito bem. E assim ele citou o System of a Down, eu acho musicalmente o System of a Down a última grande banda de metal que conseguiu transcender muitas questões na música e, liricamente, liricamente, eu acho incrível. E é uma banda de contradições mil internas, né? Super! Você tem o Baterista, que é super republicano de ultradireita. E você tem o Sérgio, que tem uma visão progressista do mundo, mais à esquerda, que é muito boa. E ele é impecável nas letras dele, impecável. O Sérgio é único. Inclusive, eles lançaram o último single que me deixou na expectativa por um álbum novo dos caras. Pô, maravilhoso. É Tino Saiu Manoes. É maravilhoso. E tem uma coisa no Sérgio que eu gosto muito pelo... Ele traz o estilo de cantar ligado às raízes deles. Armênia. Ele não mudou o vocal dele. Porque, a princípio, você ouve e você fala... Nossa, o cara tá cantando desafinado. Não é. É porque ele traz essa influência no vocal dele. Ele não adaptou o vocal dele pra fazer o gutural, pra fazer o melódico bonitinho, igual os outros caras. Então, eu acho que o Sérgio, ele é... Meu, ele é incrível. Ele é muito criativo. É um lance diferencial do Sistelfadal. Além de tudo isso que vocês falaram, é que, enquanto o New Metal... O New Metal sempre tem aquele bagulho do introspectivo, né? Tipo assim, meus problemas, meus traumas e tal. E o Sistelfadal, em contrapartida, ele é muito mais teatral. Então, ele é mais expansivo. Você vê que ele interpreta muito mais o vocal dele. Ele faz personagens nas músicas. Então, eu acho que eles são muito mais ricos, né? Nesse sentido. No sentido musical, no sentido interpretativo. É que é muito mais teatral a parada. Eu acho que esse foi um dos grandes diferenciais. E é um dos grandes diferenciais deles até hoje, mano. Pra mim, Sistelfadal. Porra, eu acho que esse vídeo aqui duraria até seis horas, se fosse pra falar. Duraria, duraria. Eu sabia que esse papo ia dar bom. Aliás, hoje eu vou encerrar. Eu queria saber aí. Seria alguma consideração final aí, da sua parte? Não. Eu acho que as pessoas têm que passar a ouvir New Metal com coração. Deixar os preconceitos de lado. Tentar ouvir pelo menos... Porque tem muita gente que fala que não gosta. Mas gosta das bandas modernas que têm a pegada do New Metal ali na V, no DNA. Então, talvez pegar os clássicos e tentar reouvir. Tentar pensar com uma outra cabeça que essas pessoas vão gostar. Eu acho. Bacarada. Mácia. Obrigadão, Sir. Léo, obrigado. É nóis, mano. Por aceitar esse convite. Que isso. Foi uma consideração final. Fiquei muito feliz, cara. Fiquei muito feliz com o convite feito aí. Acompanho o tempo de vocês. Não assisto tudo, né? Porque o YouTube, às vezes, enche o saco, né? A gente estava trocando uma ideia em off antes aqui. Meu lance é série, filme e tal. Mas, pô, fiquei muito feliz com o convite. Quero agradecer muito. Foi muito legal ter trocado esse convite com vocês. E eu acho que é um pouco disso daí, cara. A galera tem muito desse preconceito mesmo com o New Metal. E muitas vezes, tipo, cara... Eu, inclusive, conheço muita gente que esconde... Que escuta escondido, tá ligado? New Metal ou o que chamam de New Metal e tal. E eu acho que é um pouco de besteira. Tipo assim... Beleza. Fazia muito sentido quando você tinha 12, 13 anos, cara. Mas você, com 30, 40 anos, marmanjo, barbado, né? Xingando os outros. Xingando o estilo dos outros ainda. Porra, velho. Vai trabalhar. Vai fazer alguma coisa de look, então. Sei lá. É isso. Boa, boa. Vou terminar com... Jogo uma carteira de trabalho no camarada. Sempre que a carteira de trabalho hoje não está valendo de nada. É, então, vai trabalhar e lutar pelos seus direitos. Porque música tem que se misturar com a política, assim. E foda. Exato. Bom, gente. Muito obrigado. A gente vai encerrando esse papo aqui. Acompanha o resto da programação. Você não gostou de New Metal? A gente vai falar de New Metal, sim. Galera que achava que a gente não ia falar, mas a gente ainda fala de New Metal também, beleza? É nóis aí. E até a próxima. Valeu. Satanás e os Adidas, hein? É nóis. Valeu. Os Adidas. Stay sick. Tchau. Tchau. Tchau.